Galerinha do canal Tutorial Nerd, hoje eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês galerinha, a nova atualização da caixa, beleza? Vou mostrar a vocês aqui como é que ficou o aplicativo, ficou quase igual o do Banco do Brasil, né? Agora aparece uma imagem aqui, aí eu vou tocar aqui para vocês, mas ficou muito bonito, eu gostei muito dessa nova atualização da caixa. Aí vocês podem ver aí, olha como é que ficou. Ficou legal demais, hein? Ó, aba cartões, aqui embaixo aparece, ó, Open Finances, CFGTS, INSS, atualização cadastral, senha e configurações, alterar limite, né, de PIX, conforme ou noturno ou diurno, né? Negociação de dívida, aparece tudo agora, aqui em cima, habilitação, loterias, e é isso aí galerinha, eu vim mostrar para vocês a nova atualização, e o vídeo é isso aí, beleza?